Ah, não, gente, não vou me apresentar toda vez essa palhaçada. Quem é outro viado que tem no Multishow, gente? Olha, eu acho digno. Tem outra pessoa que vem apresentar aqui esse programa de música do Multishow aqui? Eu tô a única viada que foi chamada pra apresentar isso. Tem outra pessoa? Olá, Brasil, todo mundo tá cansado de saber. Eu sou Xuxeta Caça Treta, querida, a mais maravilhosa, a mais babadeira, a mais boca de confusão. E eu vou apresentar o Música. Para, 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 tá me olhando. Para, louca. Para, vai começar meu programa agora. Chora. Hoje, queridinha, a gente vai cortar os pulso com faca de manteiga. Vai ralar a cara no asfalto, vai lamber as feridas abertas causadas pelo boycafa. Mas a gente vai fazer isso tudo com muita classe e exuberância. Ui, meu peitinho escapuliu. Hoje é música pra curtir aquela fossa do capeta. Entra a vinheta. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e fio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Minha culpa é sua. Sai, demônia. Sai daqui. Pelo amor de Deus, volta pra seu programa. Volta lá pro meio do mato, jeca. Mas pensando bem, viado, a música da Caipirada, ela tem um babado, ela tem um sentimento mesmo, né, bicha? Aquela coisa de colocar o rádio na orelha, deixando ele fritar, pensando no boy que te largou. Que bad gostosa, né, bicha? Tem umas depressões que dá até orgulho de ficar escutando, a gente sente até bem, né, viado? Passando por essa depressão, aquela coisa de sentir pena de você mesma, né? De sentir assim, sabe aquele crush que nem te dá bola? Como é que a gente faz, né? O que é que a gente faz? Você escuta uma musiquinha escrita pelo demônio, que é pra te deixar assim desconfigurada, te deixar arrasada, acabar com o seu coração. E essa gente, essa galera do sertanejo, eles têm o dom de fazer isso melhor do que os cantola da gringa, né? Do que o povo internacional. A terceira música nem acabou. E eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Serigano! Ai, eu não posso ouvir essa música, viado? Fico toda me tremendo, Enio. Poc, poc, sertanejo tem razão, né, viado? Obrigada, viu? Eu vou tatuar essa letra na costela, querida, que é pra doer bastante pra eu lembrar desse sofrimento. Eu não vou passar nem xilocaína. Vai no seco, que é pra entrar rasgando. Gente, sabe quem tem uma tatuagem bafo que deve ter doído mais do que pé na bunda? Lud, Ludmilla. Você acha que a rainha de mandar letra na cara dos boys não sofreu? Querida, sofreu sim, eu tenho certeza. Sim, sim, sim. Logicamente que ela é uma mulher empoderada, assim como eu. Explosão de estrogênio na cara da sociedade. Não tanto quanto eu, mas eu aposto que ela fez muito mais gente chorar do que ela mesma chorou. Ela é babadeira, querida. Usa o gato e some. Tente e rala. Ai, tão masculino isso da Lud, não é? Por isso que ela é foda. Mas uma hora, né, querida? O coração dela deve ter apertado sim, porque senão, como explicar? Eu não quero mais. Te ama demais pra sofrer demais. E você dizer que tanto faz. Tá passada, né? Não quero mais. Sabe o que eu já substituí? Ludmilla num show que ela tava sem voz. Eu entrei atrás. Dentro do bueiro. E cantei no microfone. Ninguém nem desconfiou. Ai, caralho. Meu coração. Chega a orvalhar de tanto prazer, gente. Gente, e aquele homão do mato que já cantou nos quatro cantos do mundo? Ai, se me pega. E faz quieto. Já deu uma fugidinha e quer pegar a amiga da irmã. É, minha gente. O Justin Timberlake brasileiro também tem seus momentos de dor de cotovelo. E quando eu vejo, já tô ouvindo os modão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda da mesa. Ou saudade que gera tristeza e prejuízo. É, na verdade era despesa, tá, gente? Mas eu caí aqui no buraco da tristeza. Ele dói. E quando dói, eu tenho certeza que ele tá batendo. Anotou tudo isso aí que eu disse? Tá vendo como que essas músicas de sofrência transformam a gente numa poetisa? Ai, fiquei romântica. Tô até parecendo letra do Vando, né, mores? Gente, vocês já repararam a quantidade de música linda que sai dessas dores de coração? Ai, meu coração. Nossa, lembrei até de outra música pra curtir a fossa. A culpa é sua. Se eu tô jogada aqui no meio da rua, me deixa aqui sozinha. Quando quero ajuda, fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala. Que droga de amor é esse que eu sentia? Ontem era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? Ah, hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passada pra você. Porra, até eu me emocionei aqui. Ah, sabe uma coisa que já me deixou muito na fossa? Homem de bigode grosso. Ó, patente alta da aula é bigode grosso. Homem rústico, sapão, marginal, náufrago. Nossa, me deixou muito na fossa. Camisa suada, sabe? Aquele cheiro de CC do campo. Sabe o que significa CC, né, gente? É cheiro corporal. Nossa, bicho! Chega, me dá um calor. Esquenta aqui atrás. Já sofri tanto, querida, na mão desses lenhador bruto. Mas quer saber? Eu gosto. Quanto mais me maltrata, mais eu curto. Aí sabe o que eu faço? Eu curto uma fossa, ouvindo Marília Mendonça. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora? De quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso? Ou é minha? Por me apaixonar por ele? Só isso. Ficou passada, né, viado, com minha interpretação aqui, querida? E a Nazaré Tedesco? Não acostuma não, viu? Que é só esse. Eu vou ligar pra exatar agora pra acabar com essa palhaçada. Ai, bicho! Me lembrei de Jefferson lá de Montes Claros. Ai, Montes Claros. Ai, Jefferson. Ai, aquelas tardes que eu passava de bar do pé de árvore. Nossos corpos suados. Ai, aqueles pedaços de folha de cansanção que faziam eu piricar meu furi com a tarde inteira. Ai, Jefferson. Ai, quero nem ficar lembrando. Esse viado me fez sofrer demais. Mas me pergunta, taca aqui essa question dos meus peitos. Pergunta se foi bom. Foi ótimo. Foi ótimo, querida. Faria tudo de novo, curtiria outra fossa pelo Jefferson. Só pra curtir aquele bigode mais uma vez. Até porque, lindas, se é pra curtir fossa, é porque é bom, né, Flo? Tá, tá aí, tá dada as dicas. Olha, eu dei minhas dicas, porque afinal, as melhores dicas é as minhas e eu que dou mesmo. Mas você pode dar suas dicas aqui nos comentários, tá, querida? E eu leio, tá, linda? Eu leio tudo que escreve. Quando o 3G aqui do presídio, ele tá funcionando. Então, quando rouba a senha do Wi-Fi da sala da Sandra, dá pra eu ler. Dá pra eu fazer esses comentários aqui com vocês também. Na verdade, o sinal aqui é bem cagado, tá, gente? Nossa, é pedir muito pras autoridades, se estiverem vendo esse vídeo, tacar um Wi-Fi que presta aqui nesse cilindró. Hein, Anatel? Tô falando é pra você, querida. Tem hora que dá vontade de pegar esse celular e tacar na parede. Amor, tem uma situação com essa. Bom, gente, então é isso. Quem gostou bem, quem não gostou, foda-se. Então, eu vou ficar aqui pedindo pra escrever no canal. Se quiser escrever bem, se tu quiser, foda-se. O problema é seu. Não vou pedir pra compartilhar, não vou pedir pra coisar sininho de bosta, de nada. Não vou pedir. Porque eu não sou obrigada, eu faço o que eu quero. Tá, lindas? Beijo, obrigada, Brasil. Bicha, ai, que susto. Meu peito até escapuliu aqui, viado. Os vídeos aqui que eu já gravei, nossa, esse eu tava bem menininha. Nesse que eu tava bem enjoada. Tu vai clicando em todos e vai assistindo, tá, mana? Se quiser, se tu quiser. Ai, meu Edi, tchau. E aí, meu Edi, tchau. E aí, meu Edi, tchau. Obrigado.